Olá, meus amigos! Aqui é o professor Rafael Salles, dentro da nossa maratona de Direito do Trabalho e do Direito Favorável. Eu queria conversar com você hoje a respeito do adicional de insalubridade nesse período de pandemia. A primeira dúvida que surgiu é assim que começou as suspensões do contrato de trabalho, se esse adicional de insalubridade seria devido ou não. Lembrando que, no caso da suspensão, é o governo que está pagando o benefício emergencial. E aí, nessa hipótese, o governo, quando foi calcular a base de cálculo desse benefício emergencial, o adicional de insalubridade já foi levado em consideração. Mas lembrando que a base de cálculo leva em conta o valor a título de seguro-desemprego que o trabalhador receberia. Então, em termos práticos, ele acabou repercutindo de alguma forma e, eventualmente, esse trabalhador teve uma diferença maior em decorrência desse adicional de insalubridade. Outra situação que se apresentou é, Rafael, os trabalhadores que estão nas atividades consideradas essenciais. Mas os trabalhadores não estão expostos a efeitos biológicos, eles não teriam o direito de receber o adicional de insalubridade por estarem expostos, por exemplo, a serem contaminados com a Covid-19. E aí, a gente pode exemplificar os trabalhadores de supermercado, de farmácia. É claro que, por estarem funcionando, há uma circulação do vírus nesses locais de trabalho. Então, nesse tipo de situação, esse trabalhador que não recebia adicional de insalubridade, ele tem direito de receber? A gente lembra que as normas regulamentares do antigo Ministério do Trabalho, hoje o Ministério da Economia, vão estipular os casos em que são devidos o adicional de insalubridade. E aí você precisa verificar com relação ao agente biológico. Agora, o adicional de insalubridade para ser pago tem que ter uma perícia prévia. Muitas vezes, o próprio Ministério do Trabalho, o antigo Ministério do Trabalho, ou já as superintendências regionais de trabalho, podem fazer essa fiscalização e atestar que o local é insalubre. Mas, muitas vezes, a própria empresa toma a iniciativa, contrata um laudo próprio, e aí, dando que existe essa necessidade, eles acabam efetuando o pagamento do adicional de insalubridade. Outra alternativa é o trabalhador, caso a caso, ajuizar uma demanda judicial. Mas, dentro desse nosso cenário de pandemia, talvez ocorra de estar havendo insalubridade no ambiente dos prestadores de serviços, nas atividades essenciais, naquelas que não pararam. Então, é uma reflexão que eu trago aí para vocês a respeito do adicional de insalubridade nesse período de pandemia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho